Olá, meu nome é Roberto Lente, eu sou coordenador da Rede Nacional de Ciência para a Educação e queria convidar vocês para participarem do primeiro encontro anual da rede que vai se realizar em São Paulo no início de agosto com vários temas bastante importantes para a educação como educação especial, políticas públicas para a educação aplicação de tecnologias digitais a controvérsia dos métodos de alfabetização, que é um tema super importante cognição social e, finalmente, a base nacional curricular do ensino médio além disso, a gente vai ter uma conferência internacional sobre aprendizagem de matemática e a apresentação de trabalhos na forma de pôsteres por todos aqueles que desejarem. As inscrições estão abertas no site da rede e aguardo vocês no nosso encontro. Obrigado.